A condolisa de ébano, a dama de ferro, a bruxa malvada do leste e do oeste. A Angela Merkel, que gênero raro, se não é extrema, a direita endurece. Por isso não insista em botar fé em ministra. Oh, 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 não insista em botar fé em ministra. Não, 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 não insista. Em botar fé em ministra. Oh, não, 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 não insista em botar fé em ministra. Não. A Europa se enfeita com a extrema direita, só que dessa vez tem forma de mulher. A pedrina Alemanha, a Georgia Meloni, também eu amo a França, a Marine Le Pen. Por isso não insista em botar fé em ministra. Não, 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 não insista em botar fé em ministra. Não, 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 não insista em botar fé em ministra. Não, 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 nem na burguesia. E quem não tem classe nem vai perceber. Sei que o sufragio foi uma luta. Não, 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 não insista em botar fé em ministra. Não insista em botar fé em ministra Não, 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 não insista em botar fé em ministra Rosa Choque